Música Uma família viveu momentos de terror neste feriado de carnaval na zona centro-oeste da capital. Alegando uma suposta traição, um homem fez refém dentro da própria casa, a mulher e a filha. Depois de algumas horas de negociação com a polícia militar, o homem se rendeu e as vítimas foram liberadas. O motorista de ônibus, Alfredo Marcelo Aquino, prendeu a esposa Simones Rodrigues Pinheiro, de 37 anos, e a filha de 4 anos de idade em casa durante toda a manhã. Ele ameaçou explodir o local com uma botija de gás. Ele cortou a mangueira, aí ficou abrindo e fechando com o isqueiro na mão, só isso. Unidades especiais da polícia chegaram por volta das 10 horas da manhã e cercaram o local. Pouco depois, bombeiros negociaram com o motorista de ônibus. Eles conseguiram convencer Marcelo a sair da casa. Foram momentos de agonia para a família, que acompanhava toda a ação do lado de fora. Que Deus venha agir na vida dele, é onde Deus colocar ele ali. Eu sei que vai ser para ele crescer na presença de Deus. Quem pediu ajuda foi o filho do casal de apenas 13 anos de idade. Segundo a polícia, a negociação durou apenas uma hora e ninguém ficou ferido. Parentes não revelaram o motivo que levou Marcelo a ameaçar a esposa e a filha, mas segundo os vizinhos que não quiseram gravar a entrevista, o casal brigava frequentemente. Simone e a filha foram levadas para o hospital 28 de agosto. Em seguida, Simone foi à delegacia prestar depoimento. Na delegacia, Marcelo disse que ameaçou a esposa e os filhos por conta de uma discussão familiar. De acordo com o delegado, ele deve ser encaminhado ainda hoje para a penitenciária Raimundo Vidal Pessoa. Eu confirmo que ele estava sob efeito de álcool, droga não. Ele vai ser flagranteado por sequestro e caça privado. O artigo 148 do Código Penal, prazo 1º, que prevê pena de 2 a 5 anos de prisão. Transcrição e Legendas Pedro Negri